Oi meus amores, e aí gente, uma live bem rapidinho, sem aviso prévio, chegou uma cliente que ela cortou o cabelo esses dias, mas enfim, graças a Deus ela resolveu fazer um chanel, porque o cabelo dela, nossa gente, eu tô toda sem make, toda lipura, né, quem sabe faz ao vivo, mas é porque o cliente chegou, a gente tem que aproveitar pra compartilhar conhecimento com vocês. Essa cliente, ela tem aquele cabelo que a gente chama de cabelo cogumelo, que tá com volume aqui, mas tá ralinho nas pontas, por quê? Por aplicação de produtos de forma errada, porque também ela tem queda, estresse e outras coisas mais, então a gente indicou fazer um chanel reto, ela não quer de bico porque ela não gosta, e assim, é um corte simples, mas tem pessoas que tão iniciando que não conseguem fazer a parte frontal pra ficar reta, não sabe como faz, a galera tem mania de pentear o cabelo pra trás e cortar reto, achando que tá fazendo chanel reto. Não é assim, presta atenção, assiste é bonitinho, senta num lugar confortável e presta atenção nos detalhes, que é simples, mas é importante ser executado da maneira correta. Não tá aparecendo nos comentários, se vocês estiverem falando comigo, desculpa, não tá aparecendo nada aqui, me dá um oi quem tá chegando, compartilha a live, chama as meninas, oi Sheila, beijo. Ah, então tá funcionando, a gente tava com problema. E assim, quem vai filmar é a Duda, deixa eu mostrar a Duda pra vocês, se ela estiver filmando errado, vocês falam, Duda, ajeita essa câmera, entendeu? Porque ela não sabe filmar ainda, primeira vez que ela vai fazer uma live com a gente, tá bom? Segue o passo a passo e podem perguntar à vontade. Essa semana nós vamos falar muito sobre progressiva, porque tem uns formolzão matando, né? A gente tem progressiva sem formol, né? A gente tá vendo muito, muitas cabeleireiras debatendo nos grupos, dizendo que não existe progressiva sem formol. Outras dizendo que não abre mão do formol. Galera, pelo amor de Jesus Cristo, aproveita a live e pode perguntar o que vocês quiserem sobre progressiva sem formol. Eu sou 100% alérgica, mais de 10 anos que eu trabalho com alisamento, sou especialista nessa área e nunca precisei usar formol. Primeiro, porque eu sou alérgica. Então, como é que eu faço pra alisar cabelo? Vai perguntando que eu tô aí, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu virar a câmera aqui, pra nós montar o... Gente, ó que legal! Uma tesoura muito tique, né? Minha tesoura. Essa tesoura a gente comprei em São Paulo, tem outras tesouras. Eu fui cortar o cabelo dela. Eu fui, viajei pra São Paulo e esqueci de levar minhas tesouras. Minha irmãzinha, só corta o cabelo comigo, desde pequenininha. Hoje ela não é mais pequenininha mais, ela já tem seus 16 anos e continua sendo só eu que corto o cabelo dela. E aí chegou lá e eu tinha esquecido a tesoura. Eu fui na casa de cosméticos e comprei essa tesourinha. Gente, eu gosto tanto dela porque ela é pequenininha. Ela encaixa perfeitamente na minha mão. Eu gosto muito dela. Não é uma tesoura espetáculo, não é uma tesoura cara, mas com ela eu consigo fazer cortes incríveis, tá? Então vamos lá? Gente, eu não invento, não tenho frescura. O cabelo dela tá uma parte ondulada, outra parte lisa. Geralmente, quando o cabelo tá assim, eu prefiro escovar, pranchar, pra depois cortar. Sim, eu gosto de cortar cabelo escovado. Mas a gente vai abrir uma exceção aqui, né? Pra que vocês consigam ver o caimento se ela resolver deixar natural, né? E se ela quiser deixar escovado. Obviamente que natural ele dá uma encolhida. Eu gosto de sempre usar um ossinho que a cliente tem aqui embaixo, quer ver esse pouquinho? Pode baixar assim, isso. Mas cliente, cadê o ossinho, né? Já não tem um ossinho, gente. Cadê o ossinho? Tem um ossinho aqui, ó. Geralmente, eu gosto de usar essa referência porque dá um caimento bonito pro chanel. Ele fica sobre o ombro, né? Porque quando você corta aqui, sabe, fica enroscando o chanel no ombro, fica esquisito. Ou ele tem que ser pra baixo do ombro, ou acima do ombro. Desculpa, gente. Alguma pessoa me ligou, e aí eu não sei porque a live saiu do ar. Bom, vamos lá? Então eu gosto de usar isso daqui. Gente, é um chanel reto, certo? Fica reto, o máximo que você puder, que essas clientes, adolescentes, tá com a coluna tudo torta. Agora curva só a cabeça. Isso. Mesmo sendo reto, eu não vou fazer um negócio estranho, né? O chanel tem que moldar o rosto da minha cliente. Então, dessa forma, eu acho que fica bem legal e ele contorna. Eu tô juntando a extremidade da direita com a extremidade da esquerda, trazendo pro centro, por quê? Porque assim eu consigo um caimento perfeito. Não tem frescura aqui, normal. Ó, eu consigo um ótimo caimento. Quando eu penteio, perdoa a capa preta, tinha que ser uma capa clara pra vocês visualizarem. Ele fica com as extremidades maior, mas é levemente maior, né? Então, ele contorna. Eu não gosto de fazer reto, quadradão, que fica feio. E eu também não posso fazer isso aqui. Um erro muito comum. Você consegue ligar o flash? Deixa eu ver se eu consigo ligar o flash. Acho que ficou melhor. Um erro muito comum... Ó, eu tô com o pé parado aqui, viu, gente? Eu tô plantada atrás da minha cliente. Eu não vou virar nem pra cá e nem pra cá. Muitas cabeleireiras iniciantes pegam o cabelo e fazem isso aqui, ó. Tem mania de pegar e fazer isso aqui? E cortar reto? Só que quando você faz isso, muitas das vezes o cabelo aqui encolhe. Aí fica um cabelo aqui em cima ridículo, atrás da orelha fica um buraco. Isso não pode acontecer. Então, pra evitar esse erro, na dúvida, faça isso. Puxa pra trás, corta reto, sem frescura. Eu vou encoltar mais um pouquinho. Corta aqui, ó. Sem frescurite. Quando você solta, a chance dessa parte das extremidades encolher é óbvia. Mas ela não vai encolher a ponto de ficar curtinho aqui, feio, e você errar no corte, tá? A galera iniciantes precisa entender isso, tá? Pronto aí, ó. Aos olhos parece que tá tudo do mesmo tamanho. Mas a gente sabe que, geometricamente falando, quando eu trago aqui pro centro, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo com que as extremidades fiquem maiores do que o centro. Porém, eu, cabeleireira, já sei que as extremidades encolhem. Então, nesse caso, vai ter o efeito perfeito que eu quero. Lele, e se ela quiser o bicão grande? Aí é uma outra aula, um outro dia a gente explica pra vocês. Ou vocês entram no meu canal no YouTube. No YouTube, eu tenho vídeos passo a passo de corte de chanel de bico. Tem muito. Acho que tem uns 20 vídeos lá de chanel de bico. Porque é o corte que eu mais faço é chanel de bico nessa minha vida. Eu nunca vi uma pessoa que corta tão chanel de bico igual eu. Pelo amor de Deus. E, coincidentemente, era o corte que eu tinha mais medo de fazer no chanel de bico. Meu canal no YouTube é Hair Clinic Instituto da Beleza, tá? Eu tentei colocar o link aí pra vocês, mas não consegui. Tá, galera? Pode ler o que o pessoal tá falando, Duda. Tá falando chique mesmo. Oi, sua linda. Boa tarde, Lele. Quem é que falou? Ana Maria Amorim. Oi, Ana Maria. Obrigada. Beijo pra todos vocês aí, viu? Se a Duda pular algum comentário aí, vocês não reparam, não. Porque eu falo muito. Continua com a cabeça curvada. Vocês estão vendo aqui, gente? Eu não cortei essa parte aqui e o cabelo dela já tá curto. Olha isso. Tá vendo essas extremidades aqui? Eu não cortei. Isso aqui é cabelo dela que tá nascendo. Sabe? Ela tem um problema saríssimo de queda por estresse e outras coisas mais. Diz que vai cuidar, né? Vamos ver. A Sheila Cristina falou. Adorei, Lele. Ó, trouxe de novo pras extremidades. Como aqui já tá quase ultrapassando a orelha, eu posso, se eu quiser repicar, dar um movimento. Não é o caso aqui porque ela não gosta. Mas se ela quisesse, eu elevaria a 90 grau ou a 45 e assim por diante, tá? Geralmente tem perfis, né? Essa cliente aqui não gosta muito. Eu vou dar só um leve movimento com as pontas, ó. Bem sutil, tá vendo aqui? Nada exagerado. Meninas, como é que vocês passaram de final do ano? Vocês estão com a criantela voltando agora em janeiro? Trabalharam muito em dezembro. Como é que vocês estão? Nossa, Duda. Vocês estão desde cedo aqui sem... Sem música? Uhum. Vocês são tudo anti-música. Liga uma musiquinha, gente. Pelo amor de Deus. Então, daqui pra cima, ó, eu poderia repicar, fazer e acontecer. Mas eu não vou repicar. Eu vou manter a parte de baixo levemente menor do que a parte de cima. Lelê, por que que você vai fazer isso? Porque eu quero que esse cabelo tenha tendência pra dentro. Quando eu quero que ele tenha tendência pra fora, eu deixo a mecha de cima levemente menor. Como eu quero pra dentro, eu vou deixar de cima levemente maior. Continua com a cabeça curvada, tá? E a mecha guia? Minha mecha guia aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Puxei. Faço isso aqui, ó. Levanta pra cima, pra ver menos aí. Ó. Minha mecha guia tá aqui, ok? O cabelo continua no centro. Por que que eu tô segurando esse cabelo? Porque depois eu posso amarrar chuchinhas. Tá vendo? E fazer teste de mecha. Esse cabelo tem progressiva. Posso fazer teste... Ela quer ficar ruiva. Eu posso fazer um teste aqui, pra quando ela for fazer o cabelo mesmo, eu não precisar mais fazer o teste. Né? Eu já fiz naquele cabelo. É uma opção. Guardem essas mechinhas pra vocês fazerem teste no dia que não tem ninguém no salão. Vocês vão lá e fazem esses testes de mecha. Ajuda muito vocês tirarem a dúvida. Conhecer melhor a coloração que vocês estão usando. A Francisca Azevedo colocou formol puro. Formol... Ó, minha filha nem me fala, ó. Tô de saco cheio com esse negócio de formol, viu? Saco cheio já de discutir isso aí com a galera. Fico muito triste que as cabeleireiras ainda acham que só tem progressiva de formol. Mostra ali, Duda. Essa daqui é uma das progressivas sem formol que eu conheço. Pode voltar pra cá. Essa progressiva é, menina, é mesmo que top. É de ácido luxílico. Eu acredito que a maioria que tá aqui em live já deve usar esse produto. E se alguém aí usa e acha que tem formol, pode falar pra mim. Porque eu tenho certeza que quem usou essa progressiva viu que ela realmente não tem formol. Gente, é diferente a progressiva com formol. Tem muitos colegas que falam, ah, Lelê, você tá mentindo porque você vende. Pelo amor de Deus, gente. Primeiramente, eu sou cristã, sou serva de Deus. Trabalho a minha família inteirinha aqui. Eu não vou jogar formol pra minha própria família usar. Isso não significa que a progressiva de ácido luxílico não seja tóxica, tá? Provavelmente é. Não foi feito pro pulmão, vocês concordam? Então, a gente tem que providenciar, parar de bobeira. E providenciar máscaras pra gente se proteger, né? Ó, pra vocês entenderem. Tá vendo que, ó, tá ficando a menor aqui embaixo e a de cima progressivamente maior? É isso que eu tô fazendo aqui, ó. A de cima fica progressivamente maior. Quando solto, eu não vejo esse maior. Mas, quando eu vou cortar, eu tenho que lembrar que a mexinha de cima fica levemente maior do que a mexinha de baixo. Ok? Aquela caixa ali pode fechar agora, viu, Márcia? Se quiser. Pra você levar, tá? Meninas, ó, aproveitem. Quem tá usando formol, gente, sério, sem sacanagem. Transforma as progressivas de formol em botox. Joga no lixo. Faz o que vocês quiserem. Ah, mas é dinheiro. Não é não, gente. A vida nossa não tem dinheiro que paga. Pelo amor de Deus. Tem produto sem formol. É mais trabalhoso? É mais trabalhoso. Mas vale a pena, minhas queridas, tá? Ah, é mais caro? Não, não é mais caro. Uma progressiva que custe R$350, você vai fazer aí quantos cabelos? Com a progressiva Meisquilis, eu consigo gastar a média de 25 ml por cabelo. Mas vamos supor que vocês são gastona, né? Façam as contas aí quantos cabelos dá um litro. Eu tenho certeza que no mínimo, tô falando mínimo, tá? No mínimo 15 cabelos vocês... Não vira não, criatura. Ah, mas vai ficar suruca, né? No mínimo 15 cabelos vocês fazem. Então, faz as contas. Se vocês cobrarem o preço que vocês costumam cobrar, que é um preço bem baixo, né? Que eu fico bravo com vocês. Mesmo assim, vocês vão ter mais de 500% de lucro, tá? Daqui a pouco eu vou soltar no canal, eu acho que eu até soltei já, um vídeo mostrando o passo a passo da Meisquilis, tá? Tem várias maneiras de fazer ela aqui, tem vários técnicos, cada um tem sua técnica. Eu vou apresentar pra vocês nesse vídeo como que é a minha técnica de fazer a Meisquilis. E a primeira vez que eu usei, eu não subi usar. Depois eu aprendi. É assim que funciona. Cada produto tem seus truques. É por isso que a ProHera é diferente, porque a gente tá sempre dando assistência pra vocês. Ó a minha mecha guia lá embaixo. Vocês estão vendo? Ô Ana, a tesoura que eu tô usando é uma tesourinha simples, não lembro nem a marca, acho que é da Vertix, que eu comprei numa casa de cosméticos. Eu tenho outras tesouras mais chiques, mas eu prefiro essa daqui, você acredita? Essa daqui virou minha companheirinha, sabe? Eu gosto muito dela, não custou caro não, viu? Acho que ela custou uns 120, 150 reais no máximo, eu não lembro direito. Mas ela foi bem baratinha. E eu gosto dela. Eu tenho uma aqui que eu paguei 300 conto e prefiro essa aqui. A Miriam Barbosa colocou. Produtos sem formol existem sim, só alérgico ao formol. Os progressivas que trabalham são zero formol. Se tivesse formol, eu já estaria bem mal. Exatamente, minha amiga. Beijo pra você, minha amiga. Pelo amor de Deus, cabeleireiras, a gente tem dois problemas aqui. A gente tem a cabeleireira que não acredita que existe progressiva sem formol e ficam contagiando os clientes. Porque tem muita cliente que não faz progressiva. Principalmente com esse monte de morte que tá tendo aí sendo divulgado na televisão. Tem muita cliente que não vai em salão mais. Inclusive tem um vídeo do doutor Dayan Siebra, um grande médico que eu sou apaixonada por ele. As clientes lá tá comentando. É, não é o canal, eu fiz em salão. Não sei o que, não sei o que lá. Eu até preciso ir lá fazer uma campanha pra vocês ir lá mostrar que sim, as clientes podem ir pro salão. Porque existem sim progressivas sem formol, tá? Então vocês tem que acreditar nisso, usar e também explicar pro cliente de vocês que existe progressiva sem formol. Pode levantar a cabeça. Então aqui, beleza, foi cortado, é o chanel reto, mas tá levemente maior na frente. Eu vou manter esse comprimento de trás na frente. Então tem duas formas de fazer. Se eu trazer esse cabelo pra trás e cortar atrás da orelha, ele vai ficar levemente... Vou fazer aqui pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Se eu trazer pro centro, ele faz bico, né? Eu não quero bico. Mas se eu trazer pra trás da orelha, pode ficar reta normal, tá? E fazer isso aqui, ó, eu tô trazendo ainda pra trás do ombro. Vocês tão vendo aqui? Eu vou usar o último cabelo aqui, ó. Como mexe a guia? Se eu fizer isso, olha o que que vai acontecer. Eu vou fazer aquele corte que muitas perguntam lá no grupo. Olha o que que vai acontecer. Ele vai ficar levemente, sutilmente maior. Bem sutil, coisa de nada. Certo? Pouquica coisa. Mas essa cliente não quer bico. Então quando a cliente não quer bico, e ela quer um reto, reto, reto mesmo, você pede pra cliente virar o pescoço, vira o queixo pra cá, assim. Assim. Vem pra cá. Quando eu faço isso, ela fica zero grau. E aí eu consigo fazer a parte frontal verdadeiramente ficar reta, tá? Aqui eu tô tirando só um biquinho porque eu não quero muito o quadradão, né? Mas vocês conseguem entender? Aí fica reto. Ela virou o queixo pro ombro. E aí eu faço reto. Fica reto agora. Agora, se eu cortar lá na frente, eu diminuo a parte frontal. E aí eu tô mudando completamente o corte. Vocês precisam entender de geometria pra entender de corte. O que que é grau, né? E esses detalhes corporais que fazem toda a diferença. Ok? Vamos pro outro lado. A Vone Prestes colocou. Eu posso pentear o cabelo todo para trás, amarrar com chucas no tamanho que eu quero e cortar e fazer um chanel ou não. Pode, mas aí você não tá fazendo chanel reto, né? Aqui a gente tá fazendo meio termo, sabe? Uma repaginação do chanel reto com chanel de bico. Porque ela não gosta de chanel de bico. Mas se eu fosse fazer só reto, eu não poderia amarrar a chuchinha. De jeito nenhum. Porque nunca vai dar esse efeito. A chuchinha é pra chanel de bico. Aqui nós não estamos fazendo chanel de bico. Ó, penteei atrás da orelha, tá vendo? Penteei. Essa caidinha aqui é que eu acho bonita. Que contorna, que deixa o rosto bonito, meigo. Apesar que não é o que a minha cliente quer. Já falei pra vocês, né? Que eu não quero nada de rosto meigo. Eu que fico inventando, viu, gente? Aí pra tirar essa meiguice toda, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir pra ela virar o pescoço. Isso. Ela vira o queixo pro ombro, o máximo que ela puder. Quando ela faz isso, o cabelo fica a zero grau. E aí, olha, tá levemente maior, ó. Bem pouquinho. Isso dá um charme. Vocês podem deixar assim, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou tirar. Porque a cliente não quer. Aí eu vou aqui e tiro esse bico. Que tá bem sutil, mas mesmo assim eu vou tirar. E aí ele se aproxima do chanel reto. Ok? A Andressa Ferreira Rocha colocou, onde acha fornecedor em Taubaté? Andressa, em Taubaté eu acho que ainda não tem distribuidor direto, tá bom? Mas me chama no privado, a gente envia pra todo o território nacional e internacional. E alguns lugares tem distribuidores, a gente indica pros distribuidores locais. Eu não tô lembrada, mas acho que Taubaté não tem. Então você me chama no privado ou entra no nosso grupo especial de consultoria, que lá a gente te explica direitinho. A Duda vai compartilhar aí agora o link do nosso grupo de consultoria. Põe compartilhar. Isso. É. Vai tentando aí, Duda. É o que você tinha copiado aqui. Isso. E aí, corta mais ou desse tamanho tá bom? Ah, desse tamanho tá bom. Bom, né? Ah, aleluia. Seu cabelo curto, que você tanto queria. Não, você não tá bem ligado, cabelo curto. A Daniela e o Marcel colocam. E essas progressivas, sem formal, servem para loiras? Menina, então, a gente tem esse problema, né? Loira é o nosso probleminha. Por quê? Porque loiro, gente, quem estuda um pouquinho de cosmetologia e de tricologia, entende-se que é melhor a gente não mexer com progressiva e loiro, tá? Então, como eu sou educadora... Ah, por falar em educadora, já te respondo. A gente vai começar um curso agora, dia 13. Quem quiser assistir uma aula gratuita, entra no grupo que a Duda compartilhou aí. Você compartilhou, mas não linkou, né? Deixa eu ver se a gente consegue linkar. Fixar. Aqui, fixar comentário. Pronto. A Duda, ó, tá fixado aí o comentário. Esse comentário aí é o nosso grupo. Entra nesse grupo. Eu vou deixar vocês entrarem e assistirem uma aula gratuita. Vai começar dia 13 de janeiro. E aí, nesse dia, vocês vão ter uma aula gratuita pra vocês fazerem parte do nosso grupo online de curso mesmo, tá? Tricologia, cosmetologia e tudo mais. Enfim, voltando ao assunto. Como professora e educadora, eu tenho que esquecer aqui que eu sou vendedora. Eu tenho que voltar pra minha ética, né? Eu preciso lembrar que eu tenho que ter ética de educadora. Como educadora, eu estaria sendo muito mentirosa, dizendo pra vocês usar progressiva com formol. Com formol, ó, usar progressiva em loira. A Pro Hair tem a Magic Top, que pode ser usada em loira. Porém, eu como educadora digo que loira não deve fazer progressiva. De jeito a um. É loira. Fecha cronograma, fecha pacote, fecha tratamento. Você vai ganhar mais dinheiro. Sua cliente vai ficar muito mais contente. Porque todo final de semana ela vai estar linda, diva. A gente tem produtos incríveis pra tratamento. Ah, Lele, mas a minha cliente não quer. Ela quer porque quer progressiva. Bom, aí você não vai fazer a Magic Liss. Porque se você fizer a Magic Liss, você vai amarelar esse cabelo. E ela vai ficar muito brava com você. Com algumas exceções, né? Tem algumas loiras que eu já peguei, que eu fiz a Magic Liss e não teve problema. Mas aí é um caso pra quem é especialista, né? Porque aí depende do fundo de clareamento desse cabelo. Pra que eu possa fazer a Magic Liss com máscara pigmentadora. E aí ela não deixa laranja. Agora, se eu for um loiro pérola, que foi tonalizado. E o fundo dela tava meio amarelado, meio laranja. Eu vou voltar pro amarelo, vai ficar feio. E vai te dar trabalho pra tirar. Outra opção é você fazer a Magic Liss. Vamos supor que é um cabelo bem difícil de alisar. Um cabelo desse aqui. Ela quer ser loira. E ele tá virgem, eu uso amônia e depois faço as luzes. Se ela já tem progressiva e eu não posso ir pra amônia. Eu posso fazer a Magic Liss, alisar. Quinze dias depois eu faço um teste de mecha. Se passar, eu faço as minhas luzes, tá bom? Não é o indicado, tá bom? Não é a regra. Mas, fazer o que? Se vocês querem fazer loira e lisa, então façam dessa forma, tá bom? Tem essas opções. Mas eu prefiro só fazer cronograma. Olha os produtos que a gente tem aqui pra cronograma. Não reparem a bagunça, viu meninas? Que a gente tá arrumando aqui as caixas. Que o pessoal, graças a Deus, tá comprando. Então, a gente tem hidratação, reconstrução, SOS. A gente tem matizador. A gente tem uma linha completa pra fazer cronograma. Tem tantos produtos bons, sabe? Progressiva não dá tanto dinheiro assim da maneira... Sabe, loira? Dá pra ser loira e dá pra ser lisa. Mas tem umas regrinhas pra seguir. E a melhor maneira de ser loira e lisa é no cronograma que é pular. A Luana Pinheiro colocou... Oi, em Monte Claro tem... Monte Claro e Minas Gerais tem distribuidora? Monte Claro e Minas Gerais sou eu, tá? Eu que sou a distribuidora do estado de Minas Gerais. Aí você tem que entrar em contato comigo mesmo, tá bom? Então, é... Clica nesse link que a Duda compartilhou até se tu pro hair tem um linkzinho preso. Clica nele que você vai ser direcionada pro nosso grupo de consultoria. Certo? Aí você só entra. Daqui a pouco, quando eu terminar esse cabelo, eu vou entrar lá no grupo e te respondo tudinho. Explico como é que funciona. Ou a Vânia vai te atender lá, tá bom? Que é a nossa parceira também. Ó, eu vou usar esse protetor térmico aqui. Porque agora eu vou secar e pranchar. Eu não vou escovar, tá? Eu vou secar e pranchar. Gente, essa loja vai demorar um cadinho. Porque eu quero que vocês vejam como que eu faço, tá? Porque sempre eu encerro e a galera não vê como é que eu faço. Então, eu não tô nem aí com o tempo, não. Hoje nós tá na página da Pro Hair, né? Não tô na página do Redes Escova, que tem limite de hora. Página da Pro Hair eu vou ultrapassar um pouquinho. Se precisar encerrar a Pro Hair, me avisa aí. O Thiago, as meninas aí que quiserem entrar em live, que eu acho que eu tô usando o horário de alguém. Que meu horário era às 5 horas, né, gente? Toda segunda-feira, às 5 horas, eu entro em live por aqui. Mas hoje eu adiantei porque eu queria compartilhar com vocês esse corte que tem muitas meninas lá no grupo de consultoria perguntando e não sabem como fazer. Nessa etapa aqui, eu vou apenas secar o cabelo. O Dan tá aí, não? Não. Foi o único rei? Foi o único rei. Ah, tá. Dá um grito, não leva então pra ele me ajudar. Você afirma aqui. A Ivaniza Siqueira colocou Pro Hair é vida. A vida é secada. Quem falou? Ivaniza. Ah, Pro Hair é vida mesmo. Tem produtos de qualidade. Hoje em dia tem tanta marca de cosméticos, né? Que a gente não pode confiar em todas, infelizmente. Mas tem muita marca e a gente fica confusa. Qual que eu compro? Será que dá certo? Eu não sei vocês. Mas eu já me decepcionei muito comprando produtos que pareciam ser bons e no final não era nada daquilo. O legal é que quem compra pro nosso, a gente dá garantia, sabe? Usou, não gostou, a gente devolve o dinheiro. Mas tem que usar direito. E é por isso que a gente tá aqui ensinando vocês. A Saúde Fernandes colocou Natal... O que? Saúde Fernandes colocou Natal, Rio Grande do Norte. Ô, Fernandes, no Rio Grande do Norte, eu acho também que ainda não tem distribuidor, mas eu entendo, tá? A gente via pro Acre, Florana, Rondônia, via pra todo lugar, pro Chile. E, ó, o frete, dependendo do valor do frete, eu dou algum produto no valor do frete. Isso são os frete por 100 reais, né? Aí eu mando um brinco às vezes no valor do frete, mando uma amostra, então tudo recompensa. E a gente também montou uma opção de vocês poderem dividir, tá? Até em 12 vezes um cartão sem dúvidas. Então dá pra comprar tudo que o salão precisa, sem ficar devendo pro vendedor, que toda hora fica na porta, levantou seu dinheirinho, comprar num preço bem legal, bem bacana. A gente cobre qualquer oferta, dá garantia, ensina como é que usa. Uma coisa que eu quero muito, que vocês entrem no nosso grupo de consultoria. Entra lá pra gente continuar esse papo, pra gente se conhecer melhor. Eu tiro, tenho meio quinto todo dia pra tirar dúvidas de vocês. Praticamente 24 horas, tem dia que 2 horas da manhã estamos respondendo a dúvida dos meninos. A Jéssica Daniele colocou, e em Pernambuco, tem? A gente envia também pra Pernambuco, tá? De cabeça, assim, eu não tô lembrada. Eu acho que tem no Rio de Janeiro, São Paulo, e Minas Gerais, que fui eu, né? E eu não lembro dos outros estados. Mas entra no grupo ProHair Minas, que é o link que eu coloquei aí, e aí se não tiver distribuidor lá na sua região, a gente via pra vocês. Não tem que se esquentar a cabeça com o prédio, tá, gente? A gente devolve o fora do prédio. A Daniele Maciel colocou qual canal no YouTube? Nosso canal no YouTube é Hair Clinic Instituto de Beleza. Deixa eu pegar o cartão aqui. Vai pegar o cartão? Olha lá. Cadê? 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 Cadê não? Não tem cartão, gente. Já mostra. Mas é Hair Clinic. É que hoje eu tô sendo form. É HC... Não, H... Hair... Não sei falar Hair, mas... H-A-R-E-L. Então, Hair Clinic Instituto de Beleza. Lá tem o passo a passo de tudo. Tudo, 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 tudo. Loiros, maravilhosos. Nossa, lá, o que a gente não te gostou de falar? É pra eu cozinhar, viu? A Rosini Saraiva colocou Eu tô curiosa pra testar a Progressiva Acontece. Você vai gostar. Você vai gostar bastante. É zero formal também. Tô remando a compra aqui. Ó, Deus. Sim, aí você vai falar. Você piora a situação. Sinalda, sem noção. Esse é o Hair Clinic, tá vendo? Na internet. Hair Clinic Instituto de Beleza. Entra no nosso grupo. Entra no nosso canal daqui, não. Entra no nosso canal. E eu quero muito que todos vocês assistam a nossa aula gratuita. Lá pro dia 13 de janeiro. Quero todo mundo lá. Gente, o cabelo tá seco, não tá? Nesse momento aqui, se for um cabelo ressecado, vocês podem vir com serum, tá bom? Que os serumos da Pro Hair são muito cheirosos. Vou dar exemplo aqui de um. É que o cabelo dela é oleoso, tá? Então, por isso que eu não posso passar muito. Pode mostrar aqui, gente. Mas, ó. A Pro Hair, ela tem esse reparador que é lançamento super mega ultra cheiroso. E chegou um dos meus queridinhos. Que vocês sabem que eu sou louca por essa linha Extreme Power. É a minha linha preferida. E eles lançaram o reparador de pontas. Que é super mega ultra cheiroso. E aí, vocês podem, quando o cabelo tá seco já, pegar uma gotinha. Peraí que esse aqui tá novo. Cadê, gente? Não quer funcionar. Toda vez que eu tô em live, eles não funcionam. Você viu? O cheiro disso aqui é bom demais. Pega uma gotinha só e passa. Pré-prancha, sabe? No caso aqui, eu não vou passar, gente, exageradamente. Primeiramente, porque o cabelo dela tem dência oleosa. Mas eu quero mostrar pra vocês. Que mesmo assim, quando o ser um tem qualidade. Ele não fica pesado, né? Não fica oleoso. Apesar de que o cabelo dela é oleoso, né? A gente tem um problema aqui também. Pra lavar o cabelo. Porque quase ninguém aqui consegue discernir. Antes de lavar o cabelo, eu preciso saber. Se o cabelo da minha cliente é normal, oleoso ou seco. Nesse caso, o cabelo dessa cliente é oleoso. A Duda que lavou. A primeira vez. A primeira vez, ó. É a segunda semana dela no salão. Ela ainda não foi treinada. Quando esse tipo de cabelo aqui é oleoso, tem que lavar muito bem lavado. Duas, três, quatro vezes se for preciso. Com shampoo de plantas. E se o cabelo for virgem, pode dar a primeira lavada com shampoo de resíduo. Viu, meninas? Pra não gastar muito shampoo. A Xena Cristina colocou São José do Rio Preto também, Lely. São José do Rio Preto também não lembra de cabeça. Gente, entra aí no grupo. Entra aí no grupo que nós manda pra todo mundo. Aí manda produto pra todo mundo. Vocês praticamente não vão pagar o frete mesmo, né? Que a gente vai mandar de brinde pra vocês. Ó, eu não escovei. Vocês estão vendo? Eu só sequei. Depois que eu desenvolvi essa técnica pra progressiva, um químico que me ensinou, eu levei ela pra minha vida dentro do salão. Minhas clientes amam, porque eu não judia escovando, porque quando eu escovo, acelera a oleosidade da carfa, da seborréia. Então, dessa forma aqui, eu consigo deixar liso, bonito. Não fica vaca lambeu, a não ser que a cliente queira, aí eu deixo vaca lambeu. Aí, aqui em Minas, que o povo fala vaca lambeu, viu, gente? Aí, se eu não laço da de vocês, vocês sabem o que é vaca lambeu? Isso aqui é a prancha, né? Rosé Gold, ela vai só até 450, mas já é o suficiente pra isso que eu vou fazer aqui agora, né? E eu tenho prancha de tudo quanto é jeito aqui, né, gente? Vocês já sabem. A Nina Silva colocou, como faz pra tirar o preto azulado? Nina, pra você tirar o preto azulado, tem duas formas, tá? Você pode dar, descolorir mesmo, só que aí antes você pede pro seu cabelheirinho fazer um teste de mecha. Você pode descolorir no método tradicional. Ou você pode, como é que fala? Comprar um removedor de pigmentos. Chama de Capcolor. Ele remove os pigmentos do cabelo sem detonar. Depois de você usar o de Capcolor, aí você pode descolorir de forma menos agressiva pra cor que você quer. A Laiane colocou, vocês mandam pra fora do Brasil? Manda sim, Laiane. A gente já mandou já pro Chile. Esqueci o nome. Enfim, pra vários lugares. A Ivaniza Siqueira colocou... Olá, menina, sou a Ivaniza, distribuidora Pro Hair, cosmético de Manaus. Entre em contato e adquire os seus produtos e mandou um link. Aí, ó, tem a moça de Manaus aí, uma das distribuidoras de Manaus. E quem é do estado de Minas também pode entrar em contato com a gente. E quem não é do estado de Minas, entre em contato com a gente também que a gente envia pra vocês, tá bom? O Ítalo colocou qual grau de prancha você está usando, Lelê? Ítalo, agora eu tô usando 450, tá? Eu não tô fazendo progressiva, não. Mas, né, tá virgem esse cabelo aqui. Tá com protetor térmico, tá? Essa fumaça é do protetor térmico. Mas eu quero mostrar pra vocês vários truques. O primeiro truque foi o corte, né? O segundo truque foi o levinho. O terceiro truque foi o serum. O quarto, o quarto truque, eu não perdi as contas. O quarto truque é, eu posso ir direto pra prancha sem escovar e fica perfeito. Sabe, eu preciso que vocês parem com essa mania de achar que só escovando é que fica liso. Por que que eu tô querendo ensinar isso? Pra poupar a tendinite, a bursite, né? Pra poupar o couro cabeloso da cliente. Pra poupar tempo, né? Mas, principalmente, pra conseguir um liso perfeito, gente. Quando vocês vão direto pra prancha, fica um liso mais perfeito do que se vocês tivessem escovado e pranchado. E eu sei, muitas de vocês não acreditam. Eu também fui ensinada a escovar e pranchar igual louca. A Vilani Valdirene mandou oi. Olha como é que é? Porque tá olhoso. Não é novidade. Porque eu não lavar direito. Não é, Maridora? Porque vocês, pessoas de cabelo olhoso, precisam lavar mais vezes o cabelo. É. Sabe? Não sabe, né? Pessoas de cabelo olhoso, precisam lavar mais vezes. Boa. A Elsa Costa colocou a igreja agora. O que você está fazendo neste cabelo? O Elsa, eu tô só pranchando agora, tá? Eu fiz um corte. Um chanel meio reto, meio arredondado, sabe? A mistura dos dois. Eu fiz um corte. E agora eu tô só sequei, tá? E tô pranchando. Aí tô ensinando alguns truques. Como, por exemplo, pranchar com pente. Ó, se eu vier com a mão aqui agora, eu vou queimar minha mão. Porque essa prancha tá muito quente. É por isso que eu preciso pranchar com pente. Se eu não prancho com pente, ah, mas eu uso luva, gente. Todo mundo que eu conheço que faz progressiva de luva, nem sempre chega no liso 100%. Nem sempre. A Roseni Saraiva colocou, eu nunca escovei antes da prancha. Roseni, você é uma bem-aventurada, viu? Porque eu só fui conhecer essa técnica depois de ter destruído meus bracinhos. Infelizmente, eu demorei pra descobrir que eu podia fazer isso. Aí, ó, seguro, prancho, uma, duas, três, quatro. Depois eu ponho pente e desço. Se eu não tiver o pente, a hora que eu pôr a mão aqui faz bolha. Porque esse cabelo tá pegando fogo de quente. Lelê, mas não queima o cabelo? Não resseca o cabelo? Não estraga o cabelo? Não, gente, quem tá aqui, toca aqui, toca aqui, o cabelo tá mais tratado depois de pranchar. Por quê? Porque eu usei protetores térmicos pra isso, né? Eu usei o protetor detox. Vocês podem usar qualquer protetor térmico aí que vocês tiverem. A Aline Souza colocou essa chapinha da Pro Hair? Não, essa chapinha da MQ. A Vandarleia Santos colocou, meu cabelo é muito oleoso, o que faz? Bom, quem tem cabelo oleoso tem que usar shampoo de plantas, tem que lavar no mínimo três vezes por semana, tem que usar um levinho mais suave. Não é que não tem que usar, quem tem cabelo oleoso tem mania, né? De achar que não pode usar creme, que não pode isso. Pode. Esse levinho aqui, por exemplo, ele é perfeito pra quem tem cabelo oleoso. Porque ele não pesa nos fios. Ele é um fluido bem levinho, ele protege, porque geralmente quem tem cabelo oleoso é oleoso na raiz e seco nas pontas. Porque a oleosidade não se espalha. E aí esse levinho é perfeito. E usar, né, produtos medicinais. Shampoo de plantas é um modelo. Cuidar da alimentação, tentar descobrir por que que tá oleoso, né? Por que essa disfunção? A Jaqueline... Desculpa a fumaça ainda aí. Fica mais atrás de mim. Aí a fumaça não vai nascer. A Jaqueline falou... Eu tenho essa prancha da MQ, ela é maravilhosa. Eu gosto dela, menina, é meu xodózinho. Eu gosto... A Sheila Santos colocou. Foi do mesmo jeito. Mas posso... Fica aqui, então. Mas isso serve que qualquer ondulação de cabelo... Qualquer ondulação, principalmente se for afro-carapinha, sabe? Nossa, aí que é bom. Porque aí, você... Porque o afro-carapinha, você morre de escovar e você não alisa o pezinho. Você só ajuda o dia da cliente, ajuda o cabelo. Dessa forma aqui, qualquer textura de cabelo. Qualquer textura de cabelo. Eu vou vir com o afro-carapinha ao vivo pra vocês verem. Tá? Porque eu sei que vocês duvidam de mim. Eu nunca vi. Povo que duvida. Aí, ó, tá vendo? O chanel fica sobre o ombro, ó. Fica uma belezinha. Ele fica na altura que dá pra ver que o cabelo foi cortado o chanel. Eu gosto dessa altura, essa referência pra cortar. A Rosiane Xavier colocou maravilhoso esse levinho. Ó, e eu coloquei ela com a cabeça inclinada na hora de cortar. Porque eu queria que esse cabelo ficasse levemente, levemente arredondado. Ela não gosta, então eu fiz só levemente. Porque por ela, a gente rapava aqui numa quiminha dois. Mas a mãe dela não deixa. Mas eu supo que ela tá convencendo, porque a mãe dela não deixava cortar nada. Já deixou cortar o chanel, tá bom. Já é alguma coisa. Acabou as perguntas? Uhum. Gente, então vamos... Quantos minutos será que eu tô em live? Dá pra ver aqui? Não sei. Vai lá, está. Não dá não? Não dá não. Bom, gente, como encerrou as perguntas, eu acho que eu vou encerrar e vou pôr o resultado lá no grupo. Vocês tudo entrou no grupo de consultoria? Eu sei que vocês não suportam mais grupo, meninas. Eu tô ligada nisso. Mas eu prometo pra vocês que o nosso grupo não é chato. A gente não fica postando produto toda hora. Lá a gente nem posta produto, tá? Só quando vocês pegam. A gente não fica por mensagem besta. É só troca de conhecimento mesmo. Quando as meninas têm dúvida. Esse barulho que vocês estão escutando, mostra ali. É o meu marido fechando caixa. Ele tá fechando caixa pra enviar produto pras meninas, tá? Hoje ele vai lá pra pós, enviar pra transportadora já de log. Aí de lá vai pra todos os estados brasileiros. Algumas a gente manda por correio, outras a gente manda pela transportadora. A Valdirene Candida colocou beijos. E a Nina Silva colocou. E quantos meses eu posso descolorir? Beijo, Valdirene. Quantos meses você pode descolorir do preto? E a do preto, essa daí não é? Tá chiquinha. Não é? Se for a moça do cabelo preto... Aí depois embaixo ela colocou. Porque eu dei progressiva faz um mês. Ah, já entendi. Bom, depende da progressiva. Eu não sei de que progressiva você tá falando. Se for a mês feliz, você pode 15 dias depois. Mediante a tete de mês. A Sheila Cristina colocou. Eu estou no grupo. E a Rosiane Xavier colocou. Maravilhoso esse grupo. Obrigada, gente. Compartilha aí com as colegas essas informações mesmo, gente. Eu sei que as meninas não aguentam mais grupo. Mas eu prometo que vocês não vão se arrepender de entrar nesse grupo. Na verdade, quem entrar nesse grupo sai de todos os outros e fica só nesse. Porque eu prometo que a gente vai sempre compartilhar conhecimentos maravilhosos com vocês. E vai valer a pena. A coisa é que tem gente que faz 5 anos de curso e não aprende o que a gente ensina lá, às vezes, num dia de bate-papo. Pessoas que gastam horrores em workshop. Aí sai do workshop sem saber nada. Sabe? Então, dá pra vocês aprenderem muita coisa lá, meninas. Muita coisa. Vocês estão vendo que eu elevo a mecha? Eu elevo a mecha pra mim não queimar a minha cliente. Ok? Eu faço isso aqui rapidinho, gente. Eu tô demorando porque eu tô falando com vocês. E esse caminhão tá com uma fumaceira que só Jesus na causa. Não é progressiva não, gente. Não tem progressiva nenhuma aqui. É só levinho. Por isso que eu falo pra vocês que é importante usar máscara, essas coisas. Porque até mesmo a fumaça do levinho vem pra nossas vias respiratórias. E também pelo fato que não foi escovado. Então, tem evaporação da água aqui, tá? Porque como não foi escovado, não foi evaporada toda a água. Por isso que tá soltando fumaça. Mas aqui não tem progressiva não, né, gente? Mas se fosse progressiva, eu teria feito do mesmo forma, só que eu teria pranchando muito mais vezes, né? Muito mais vezes. Olha que bonitinho que tá ficando o caimento aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Ó que belezinha. O caimento do corte. Acho que aí não tá mostrando não, Duda. Deixa eu virar só um pouquinho. Aqui, ó. Que eu falei pra vocês que ele fica levemente arredondadinho. É bem leve mesmo, tá? Então, gente, meu final do ano. Graças a Deus, foi bom. Passei com a minha família. E agora tô animada pro curso que vai começar. As meninas que estavam de férias vão voltar pra aula, né, meninas? Acho que não sei se tem uma das meninas que são nossas alunas aí. A gente tem uma turma que tá em cosmetologia, uma turma que tá em química, outra turma que tá em colorimetria. E vamos iniciar uma turma que vai começar em tricologia capilar. Nosso curso, ele é dividido em módulos, tá? Então, o nosso primeiro módulo é tricologia capilar. Aí depois entra nos outros. Tem gente que quer entrar direto no de colorimetria. Eu não recomendo. Por quê? Porque antes de você entender de cor, você tem que entender de fio, de cabelo. Você tem que entender de cosmético. Pra depois você aprender a fazer as outras coisas, né? Não sei se eu termino aqui. O Dan foi pro correio, gente. Levou a caixa. E ele me deixou aqui. Se ele tivesse aqui, tá terminando junto comigo. Eu programei de ele me ajudar e nem percebi que ele tinha saído. Mas tá dando pra vocês entenderem como é que vai ficar, né? Mas eu quero mostrar a parte frontal, principalmente. Porque o objetivo de mostrar esse corte era mostrar pra vocês como que eu faço a parte frontal. Como que fica, né? Como que fica, né? O acabamento da parte frontal. Mas aí eu vou fazer o seguinte. Vocês entram no nosso grupo de consultoria. Que tá aí o link. É de graça, né? Não custa vocês entrar. Entra lá no grupo de consultoria. Eu vou finalizar aqui a parte frontal. E já mando a foto pra vocês. O vídeo, o resultado lá no grupo, tá bom? Por favor, gente. Entra no grupo pra gente bater um papo, tá? Segue meu canal. Segue meu Instagram. Meu Instagram é Leda Lawrence. Tem também o Instagram da instituição, que é Hair Clinic. Segue a gente lá. Oi? Tem alguém te ligando. Alguém te ligando. Não tem problema, não. Mas será que não tá gravando? Tá. Ah, tá. Então tá bom. Então, deixa quieto. Me segue lá, por favor. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe. Obrigada pela atenção de todas vocês. Gente, minha despedida falhou porque ligaram de novo. Beijo. Até segunda-feira que vem, às 5 horas da tarde. Eu estaria aqui de novo. E quem quer continuar essa conversa, entra no grupo de consultoria. Beijo.